Bom dia a todos, boa noite santanenses, é um prazer aqui, queria saudar todo mundo que está aqui presente, em nome do prefeito meu Deus, a primeira dama Cátia de Slane, e dizer que é um prazer estar realizando essa 33ª FEMUSA para vocês, é uma vitória para a gente estar podendo realizar esse momento, ainda muito intimista, mas feito com muito carinho e com muito bom senso, em saber que grandes realizações e grandes festas ainda não são possíveis de ser realizadas devido a atual situação que a gente passa, mas por amor a nossa terra, por amor a nossa cidade, a gente decidiu fazer com todo cuidado e com todo carinho uma programação em comemoração aos 159 anos de emoção e emancipação política de Santana da Caraú. E assim que nós apresentamos todo o projeto ao nosso prefeito, ele diante de prontidão já acatou, um projeto feito com muito cuidado, repito, agradecer aqui a banda de música Padre Araquem, que está aqui presente, em nome do nosso maestro Mácio, toda a equipe da Secut, a equipe da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente e de todas as outras secretarias que não mediram esforços para que isso pudesse ser realizado. Eu gostaria de estar aqui falando com vocês nessa data, todo mundo sabe, a carreira que eu construí produzindo eventos culturais em Santana da Caraú já há 19 anos e que o meu sonho sempre foi estar à frente dos eventos promovidos pela Prefeitura Municipal. Mas, por ele unir o destino, Deus me presenteou isso, mas num ano difícil, num ano de pandemia, na qual eu tive que me reinventar. Ao invés de eu estar aqui em praça pública, falando a todo o povo santandense, a alegria de comemorar a nossa emancipação política, esse ano maravilhoso, eu estou aqui feliz do mesmo jeito e dizer pra vocês que é uma honra poder fazer esse evento pequeno diante do que eu queria fazer, mas vitorioso diante de um ano tão difícil que a gente passou por causa da Covid-19. Então, eu espero que todos vocês gostem, é uma programação toda artística, toda cultural, valorizando os artistas da terra, não tem nenhuma banda de fora, só são cantores populares e bandas regionais. A regulamentação também foi feita bem discreta, né, pra que a gente pudesse entender o momento que a gente passa. Então, muito obrigado a todos. Hoje ainda tem o cantor popular Sebastião Mendes, tem o cantor popular Daniel e tem o Clevius aqui também ainda. Programação toda feita com muito carinho. Agradecer a equipe da Vigilância Sanitária, o pessoal da agricultura familiar, que é eles que fazem essa festa, é deles, né, e saudar aí o poeta Araquei Vasco Sanz, na qual eu tenho uma pressa enorme, que hoje está lançando um livro, um livro coletâneo, né, as poesias, ele com vários outros poetas, aqui na nossa famosa. Se Deus quiser, nos próximos anos, a gente vai poder valorizar mais ainda. registrar também Marcos Filho, que eu estou vendo daqui, que foi meu aluno por muito tempo, um jovem também, que acabou de lançar um livro. Santana é um texto de cultura, é um texto de popularidade, um texto de cultura regional e, se Deus quiser, nos próximos anos, a gente só tem a crescer e a fazer grandes momentos ainda melhores do que esse. Boa noite a todos e muito obrigado.